. 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 mas mulher libera e homem é cinquenta contas eu culpo ele, ele é mulher liberada, olha o dele embaixo lá, tu é cego, é? ah, pode crer, ó mas não dá pra eu ir não, pai, ó ele tá liso, porra, tá liso, caralho tu tem, tu tem? tá liso, porra, tô falando, tá muito caro isso aí, bote, é doido porra isso aí pra mim tá muito caro, mano, cinquenta contas, porra e, pô, e lá vai tá cheio de negra, mano, o Brás vai tá cheio de negra, mano, ó e, Rá, cultivo, mais deu, perfeito, peraí, peraí tu é, doido, né, parceiro, mano, o Brás tá demorando pra porra o Brás passou 10 raiva desse bicho iiii, rapa e, rapa, que diabo é isso aí, mano? não dá se vou usar isso aí não, rapa tu não quer pegar uma festa de graça, não quer? olha aí, ó, vai lá te vestir também com os cantos que desgraça, miserável olha a parceira, o pé de tira tá demorando pra porra poxa, meu irmão aaaah o pé de tira não tava pensando que não tinha coragem de tira rapa bora, safadinha ui perdoe da pé de tira essa roupa que tá muito apertada é, doido eu vou logo no Guilherme, rápido, eu trocar logo essa roupa eu vou logo dar uma tira, eu vou logo dar um tira é, eu esqueci minha tira, mano, no Brás calma, eu trouxe uma tira pra tira aqui dentro da bolsa, pai é, doido, é é, aí minha nega, te liga, tu não tá afim de ficar comigo não, pai é, não tá agora e aí, bora, vem tu é, doido essa tira de Mano Blatt aqui, nem bate essa porra mete o pé, parceira, mete o pé, mete o pé tu é louco, agora eu tô aliviado, parceira é, eu não boto fé não repete tira repete tira é, doido eu não boto fé que pai de tira ferro e sair não, seu caralho, doido e mano, eu bati essa nega ali, beijar bem demais, moleque boto fé, pai a única cara que eu peguei é que não tinha bafo te falando pode crer, se tu veio eu deixo dela direitinho e aí, moleque, esse teu beck, tu me deu nem bateu no lomba não, seu bateu não, né, tá bom, vamos pra casa, bora